É um país agrícola, sua produção alimenta 600 milhões de pessoas ao ano. Infelizmente, em função da guerra, no primeiro ano, não foi possível plantar 20% do território, o que significa nem o Brasil passando fome. Nesse ano, infelizmente, as coisas estão se agravando e nós teremos a fome mundial. É o que realmente está para acontecer. Infelizmente, é isso. Mas o grupo gay apresentará uma dessa comemoração colheita do cereal muito importante na agricultura ucraniana. Rechanek! Atenção, atenção. Andréia de Paula Germani comparecer à recepção. Andréia de Paula Germani comparecer à recepção. Amém. 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 Amém.